A Bruxa de Medina Onde a paga, a sanguosa pedra A Bruxa de Medina Não vejo a energia na máquina Pra amar o céu A Bruxa de Medina A Bruxa de Medina Onde a paga, a sanguosa pedra A Bruxa de Medina Não vejo a energia na máquina A Bruxa de Medina Onde a paga, a sanguosa pedra A Bruxa de Medina A Bruxa de Medina Não vejo a energia na máquina Onde a paga, a sanguosa pedra A Bruxa de Medina Amém. 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 Amém.